A polícia catarinense apura a suposta participação e financiamento de organizações criminosas no assalto a banco que ocorreu na cidade de Criciúma há pouco mais de uma semana. A repórter Luiz Baini tem as informações. Luiz, boa noite. Olá, boa noite. A polícia acredita que uma das maiores organizações criminosas do país tenha feito uma parceria com os assaltantes, atuando na lavagem do dinheiro roubado. Até agora, 14 suspeitos de participarem do assalto foram presos. A partir de informações fornecidas por um deles, a polícia cumpriu nesta quarta-feira o mandado de busca e apreensão no estado do Ceará. Pelo menos 30 pessoas armadas com fuzis invadiram a agência bancária, localizada no centro de Criciúma, no dia 1º de dezembro. Os suspeitos fugiram em 10 carros, levando mais de 80 milhões de reais. Um policial ficou ferido em uma troca de tiros e segue internado. em estado grave. Cris, Fara, volto com vocês. Obrigado, Luiz.